Lá em casa aqui é um galo E o galo, coro, 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 coro Lá em casa aqui é um gato Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca com o bode pé A cabra meia e o cachorro O gato miau e o caçote Tocca que o piru pulu pulu E o galo coroa E a galinha cora E o pitinho pio E o pitinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E o boi A vaca com o bode pé A vaca com o bode pé A vaca com o bode pé